Oi, meus amores! Então, acabei de vir da praia, né? Aqui, gente. Peguei até uma marquinha, apesar de estar meio nublado hoje, mas tudo bem. Gente, é... fazer uma hidratação agora, né, gente? Não só porque eu vim da praia, mas como tá no dia mesmo de eu fazer, tá? Eu pintei ali ontem, vocês viram, né? Tonalizei. Então é bom hoje fazer com uma hidratação, né? Vamos lá, gente. O que eu vou fazer? Lavei o cabelo duas vezes com shampoo. Tá meio arrepiadinha aqui, que eu acabei de sair do banho e tava com a toalha, né, gente? Sabe como é que é cabelo curto, né? Relevem a minha voz, que eu tô meio baleada aqui, tô meio gripada. Gente, eu vou usar a máscara de hidratação do cronograma capilar da Hidralize, tá, gente? Que eu gosto bastante. Desculpa, gente. A Hidrafix, a Hidralize acabou, tontinha. Quando acabou, eu comprei essa Hidrafix pra poder fazer uso, né, gente? Pra ver se eu ia gostar. Eu gostei. Vou colocar uma tampinha de glicerina pra garantir uma hidratação melhor. Algumas gotas desse óleo de jaburandia aqui, gente, ó. Que é bom. Comprei tudo na Shopping da Multidão. Quatro, cinco, seis, umas sete gotinhas, tá, gente? A sétima caiu como se fosse dez, mas tudo bem. Ó, ele tem vermelhinha a cor, ó. Muito cheiroso o óleo. E agora, gente, eu vou estar misturando aqui, ó, esses três ingredientes, tá? E eu vou deixar a máscara de ir por uns vinte minutinhos no cabelo, depois de aplicada, tá? Coloquei aqui a quantidade de máscara que dá pro meu cabelo. As gotinhas do óleo. Você pode usar o óleo da sua preferência, mas eu recomendo que use um óleo, tá? Esquenta na mão, passa na mão. Glicerina é essencial, gente. Glicerina vem de qualquer farmácia e é baratinho. O pote vem com 100ml, geralmente, ó. Não pode faltar em casa. Não pode, gente. Qualquer hidratação, qualquer misturinha caseira, eu boto glicerina, tá, gente? Porque aumenta muito mais a emoliência do creme, né, gente? A hidratação desse creme que você vai usar, tá? Onde esmaia fios mesmo. Transforma qualquer máscara que você tiver em casa, isso daí já é boa. Mas se você tiver uma máscarazinha assim, mais ou menos, entendeu? Aquela máscara baratinha e tal, você só pode comprar aquela porque é baratinha e vai pra qualquer etapa. Na hidratação, você tem que botar glicerina, tá, gente? Até na nutrição eu boto às vezes. Tá? Porque isso aqui é uma hidratação nutritiva, né? Que eu botei, ó. Mas, enfim. Vim da praia é bom, né, gente? Até que meu cabelo reagiu muito bem na praia. Embora ele esteja totalmente descolorido, né, gente? E tonalizado com tinta. Mas, é... Eu fiz botox antes, né? Tem um tempo aí, mas eu fiz botox. Já tava um tempo sem usar. E o cabelo super reagiu bem na praia. Gostei muito. Tá? O cabelo não ressecou. E eu fui colocando creme de pentear também. Mas, mesmo assim, não ressecou. Tá? E o creme de pentear acabou. E eu mergulhei, tá, gente? Eu mergulhei. Eu entrei na água. O creme de pentear formou um filme, né, gente? Protetor. E acabou servindo como pré-pulco. E quando eu fui tomar banho, eu senti... Que eu molhei o cabelo pra passar o shampoo, eu senti o creme escorrendo. Ou seja, funcionou, né, gente? Funcionou aí como barreira pra praia, o sol, né? A água salgada do mar. Não prejudicar nem o vento. A gente tava ventando aberto na praia hoje. Tava bem nublado e ventando. Então, gente, ó. Terminei a aplicação, ó. Tô passando na raiz, tô massageando. Por quê? Tem óleo de aborandia aqui. Que é pra crescimento, tá, gente? Tô massageando, ó. O cabelo chegou a ficar branco, ó. Porque eu tô cobrindo bem com creme mesmo. Depois de 20 minutinhos, eu vou lá e vou enxaguar. Tá, gente? Toda essa hidratação que eu fiz aqui, maravilhoso. Porque essa hidratação, gente, eu garanto a vocês... Que vocês vindo da praia, vocês vão ter um cabelo muito macio. Mesmo que ele tenha ficado danificado pela água do mar, pelo sol ou pelo vento. Não é o caso do meu. Mas eu tô fazendo porque eu quero mesmo, para sempre deixá-lo bem tratado, brilhante, macio, sedoso, etc. E crescer, né, gente? Saudável. Porque o cabelo já tá crescendo pra caramba, né? Vocês tão podendo ver o tamanho que o bichinho já tá, ó. Tô levantando assim pra vocês verem. Como é que ele tá crescendo, né, gente? Ó. E eu adoro fazer isso, gente, agora. Muito engraçado. Olha lá. Ha, ha. Ah. Uh. Vou até tirar uma foto. Uh, que engraçado, gente. Olha lá. Vou tirar uma foto igual supla. Olha lá, gente. Supla. Ha, ha. Então é isso, gente, ó. Fiz as minhas palhaçadas à parte. Bom que eu dei mais uma massagem aqui no cabelo. Vou marcar aí uns 20 minutinhos, tá? Pra tirar esse creme. Não vou aplicar condicionador. Vou tirar só com água. Tá? Só com água. Não vou aplicar condicionador nenhum tipo de finalização. Nada. Na dica. Somente água mesmo e pentear e deixar secar, tá bom? Aí eu mostro o resultado. Até já. Gente, aqui na pausa do creme, eu resolvi mostrar pra vocês como o cabelo fica bem branco mesmo de creme, ó. E a ideia é essa, tá, gente? Deixar o cabelo de molho no creme. Todo branco de creme, tá vendo? O cabelo tem que ficar realmente de molho, sabe, gente? O cabelo tem que amolecer nesse creme. Chamado banho de creme, né? Então, não seja econômica. Coloca o creme que vai cobrir todo o seu cabelo da raiz às pontas, tá? Eu ainda dei uma penteada, ó. Eu não tinha trazido pente aqui. Então, eu dei uma penteada depois que eu terminei a aplicação. Pra deixar todos os fios uniformes e garantir que eles recebam a hidratação da melhor forma, né? E dei aquela massagem, como vocês viram. Porque o óleo de jaburandi, ele serve para o crescimento e a antiquedra. Então, gente, até já com o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.